Por falar em calorão, pois é, vamos falar de combate ao incêndio, né, focos de incêndio que está acontecendo lá no Pantanal e quem chega com as informações é o Gerson Assoff, direto de Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Bom dia, Israel. Bom dia para todos aí de Três Lagunas também. A gente tem acompanhado o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Mato Grosso do Sul e está bem tenso nos últimos dias, justamente por conta dessa temperatura, por conta do extremo calor também, da baixa umidade. A gente já falou de focos de incêndio, de incêndios que foram controlados na região de Bonito, do município de Bonito. E agora, então, o Corpo de Bombeiros volta a atuar, mas dessa vez mais perto da região de Corumbá, lá no coração do Pantanal mesmo, onde o pessoal continua atuando, tá? Desde o último domingo, brigadistas do breve fogo e também do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul estão atuando no combate a focos de incêndio lá no Pantanal. O maior deles é na região do Rio Negro, entre a cidade de Aquidauana e Corumbá, onde mais de 1,3 mil hectares já foram consumidos pelo fogo de apoio ao Corpo de Bombeiros. Uma área muito grande. Para a gente ter noção, essa área aí de mais de 1,3 mil hectares equivale a mais de 1.800 campos de futebol juntos. Então, é realmente uma área muito grande. Ao todo, 38 brigadistas estão empenhados no combate e há cinco dias também. Guarnições de especialistas em combate a incêndios florestais e também do curvamento de operações aéreas também atuam no local com o uso de aeronaves abastecidas com água. Agora, pela manhã, a gente continua acompanhando essa situação. A gente conseguiu, então, o contato com o coordenador do Centro Nacional de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais do Ibama, aqui em Mato Grosso do Sul, é o Márcio Iuli. Ele disse que, as últimas informações, então, agora pela manhã o fogo no foco de incêndio lá na região do Rio Negro já está controlado. Agora, os bombeiros por lá só fazem, então, eles continuam, então, só acompanhando para que novos focos não surjam ou, se surgirem, já serem controlados logo no início. Então, por lá, esse foco no Rio Negro, que seria aí o maior foco, esse foco tão grande que a gente disse aqui, já está controlado. Eles só continuam, então, acompanhando essa situação. Mas a gente lembra, o trabalho do Corpo de Bombeiros continua ainda lá no Pantanal, porque esse não é o único foco, tá? Ainda tem mais um foco na região da macro-região do Paiaguás, que é uma das macro-regiões que compõe o Biomba Pantanal. Então, tem ainda esse foco e também mais um foco mais próximo ainda ao município de Corumbá. Por lá também deve estar muita fumaça. Eu já fui para lá em outros momentos, onde o incêndio era constante no Pantanal e, geralmente, a fumaça toma conta da cidade. Então, um foco de incêndio já sob controle e mais dois ainda sendo acompanhados pelos bombeiros lá no Pantanal. Essas são as informações que nós temos apuradas nessa manhã. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela informação. Uma ótima tarde de trabalho e um bom final de semana. Até segunda-feira, viu, Gerson? Bom trabalho para vocês também. Bom final de semana e até segunda-feira, já.